Tô dando muito tudo aqui atrás Não anda, não anda Você tá lá dentro Boa, tem que ter uma música lá na sala, vamos pra dois Vamos colocar que vai testar Essa aí é mais top Só até o 30, Felipe Você já foi a mais bruta Vamos baixar da multa, não dá? Dá, não Muito pra você Oxi, não põe o som aqui na praia Nada a ver, Felipe Deixa eu tirar a tampa Já tá o trabalho Tá bom, Jeff got my back to the end of it Sounds like it Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri